Nunca desistam, nem tomem uma obra por acabado. Estamos sempre a aprender e precisamos de trabalhar muito, mesmo que seja grande o talento, precisamos de trabalhar muito para serem ainda melhores e para poder partilhar com os outros a beleza daquilo que fazemos. Nunca nos podemos deixar, em espécie nenhuma, vencer com as dificuldades. Por mais que as coisas nos pareçam muito difíceis, o ambiente que possamos ter em casa, os problemas que possamos ter com os colegas, as dificuldades na aprendizagem, um teste que não correu bem, tudo isso são coisas que acontecem da vida. Estas que são as correntes, as normais, e outras que são os infotúneos e que são coisas, enfim, mais dificilmente corrigidas. Todas essas dificuldades fazem parte da nossa vida. não devemos escondê-las, devemos enfrentá-las. E enfrentá-las com coragem e com um certo otimismo, porque senão, como nos estou a desastrar, e se isso acontecesse perante as dificuldades, eram as dificuldades que nos venciam, não éramos nós que vencíamos. e somos nós que temos que pensar.